Vida dos Santos Santa Coleta, 6 de março Após viver uma santa infância, Coleta entrou em uma sociedade de mulheres devotas chamadas Beguinas, porém não considerando a regra delas suficientemente austera, ingressou na Ordem Terceira de São Francisco e viveu em uma cabana próxima a sua igreja paroquial de Corbie, na Picardia, França. Neste local passou quatro anos de extraordinária penitência, quando São Francisco, em uma visão, pediu que ela realizasse a reforma de sua ordem, que se havia relaxado demais. Armada da devida autoridade, ela estabeleceu a reforma por grande parte da Europa e apesar da mais violenta oposição, fundou 17 conventos de estrita observância. Com a mesma esplêndida prudência, auxiliou na resolução do grande cisma que então afligia a igreja. Os santos padres, no concílio de Constança, tinham dúvidas sobre como lidar com três postulantes, a tiara. João, 23, Bento, 13º e Gregório, 12º. Nesta crise, Coleta, junto a São Vicente Ferrer, escreveu aos padres para que despusessem Bento XIII, o único que negava consentir em novas eleições. Assim se fez e foi eleito Martinho V para o bem da igreja. Coleta também auxiliou no concílio da Basileia Ferrara Florença, por meio de seus conselhos e orações. E quando mais tarde Deus lhe revelou o espírito de revolta que assomava, ela advertiu os bispos e legados que se retirassem do concílio. Santa Coleta jamais parou de orar pela igreja e nem os demônios pararam de atacá-la. Aglomeravam-se à sua volta como insetos medonhos, zumbindo e espicaçando sua pele macia. Lavavam à sua cela os cadáveres putefratos de criminosos públicos. e assumindo formas monstruosas, atingiam-na com golpes terríveis ou surgiam com a aparência mais sedutora, tentando ao pecado por meio de muitas ilusões. Santa Coleta certa vez queixou-se com nosso Senhor que os demônios impediam-a de orar. Interrompe, então, dizia-lhe o demônio, tuas orações ao grande mestre da igreja e nós deixaremos de atormentar-te, pois com elas tu nos atormentas mais do que nós a ti. No entanto, triunfou a Virgem de Cristo, seja sobre as ameaças, seja sobre as tentações, e declarou que consideraria o mais infeliz dos dias aquele em que nada sofresse por Deus. faleceu a 6 de março de 1447 em um arrebatamento de intercessão pelos pecadores e pela igreja. Outros santos do dia são Fridolino, Santa Cineburga, Santo Olegário, São Cirilo de Constantinopla. A Mãe, a vida é viva, plena dei grazi. Amém.